O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais um programa da Tamires para vocês no dia de hoje. Hoje nós teremos no programa, no primeiro bloco, Rafaela Naves. Ela é enfermeira do município e veio falar sobre um assunto muito importante que é sobre vacinas, né? Sobre Covid e também influência. Então, rigadinhos, que nós temos esse bate-papo com ela. Na sequência, vamos rever uma matéria muito bacana que deu o que falar com a doutora Mara Ruiz. Ela que é advogada, ok? Eu vou para o comercial e eu volto já já, então, com a Rafaela falando sobre vacinas. Fiquem ligadinhos, então, porque o assunto é sério. Com o doutor Augusto Legnani Neto. Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Agora nós vamos falar De outra peça importante para a sua casa Que são os tapetes Tapetes na sala de estar Sala de jantar E também onde você recebe as visitas Naquela saleta, né? Então, aqui vocês vão encontrar tapetes De todos os tamanhos Agora, as novidades que chegaram É show Não é verdade, João? Bota show nisso É, muito show Lançamento Pois é Tamires Esse aqui é uma novidade Esse é um tapete Tipo sisal Tapete para externa Para externa Para externa É sério? Você tem aquele local de lazer na sua casa Sim, sim, sim Na casa Que quer deixar um tapete lá, né? Lógico que não vai deixar no tempo com a chuva Mas ele resiste ao tempo Sim, sim Um pouco de água Esse aqui Ele é antiderrapante, né? Ele você usa mais na área externa É um tapete bem bacana Bem funcional Tá? Você deixa lá Esqueceu, pegou um sereninho Não tem problema Tá? Que cores bonitas E um sortimento de cores Nós estamos mostrando aqui um tamanho Mas nós temos outros tamanhos também Tá Outra novidade Também chegou agora Eu achei muito show Esse aqui, gente Olha que colorido lindo Tá? O tapete patchwork Um tapete leve É veludo? Fácil você mexer Tipo veludo, né? Antiderrapante Tá? Outra Na mesma coleção Floral Você vê que é uma coisa mais floral Ai, que bonito Tá? Nossa, tem uma cor mais lisa Tá? Tudo na mesma linha Gente Um tapete mais macio Tapete barrado Olha só O conjunto de cores A combinação de cores Sim Bem macio Tá? Você pode pôr na sala Você tem um tapete de sala Tem um tapete maior Tem um tapete menor Tem um tapete pra beira de cama Hum Olha só que coisa linda Tudo Né? Esse aqui está demais Combinando a estampa com o liso É um mais lindo que o outro A gente acha um lindo Mas sempre parece o outro Ah, eu quero um tapete muito pesado Tapete mais leve Tá aqui um tapete Verdade Esse já é um tapete natural Fibras natural Tá? Também temos outras opções Bonito Esse aqui é da mesma família Tá? E esse aqui é um tapete Já é um outro relevo, né? Com outros padrões também Tá? E temos outras Infinidades Sim De cor, de padrão De tamanhos, né? E é um O bom Aqui na Casa Matos também Você fala Ah, João Gostei desse tapete Mas só tem as medidas tradicionais Eu quero uma medida assim É um padrão fora da medida A gente tem As medidas A gente manda fazer Sob medidas Que depende do tamanho Da sua casa Essa sala, né? Temos a tabela de cor Que veio da fábrica Pra gente Você escolhe Dentro daquelas cor Você escolhe o tamanho Que você quiser A gente força pra você Você fala Não, queremos A gente pede o tapete Com 20, 30 dias Tá aqui na sua mão Olha só que bacana Mas tem as passadeiras também Tem passadeira Tem muita dúvida Tem passadeira Tem nossa passadeira Acabou de chegar também Ao lançamento da feira Você pode fazer um Queijo de cozinha Olha que lindo Tem ela coordenada Tem uma passadeira Maior nesse tamanho Menor aqui também Mesma coisa Você pode fazer na cozinha O jogo de cozinha dele E as passadeiras A cabela de cama Também temos várias opções E a outra novidade Essa passadeira Que nós recebemos agora Em rolo As passadeiras São só tamanho Uns 60 e 82 Eu quero de 2,5 Nós temos o rolo agora Cortamos o tamanho Que você quer Meu pai Que novidade maravilhosa Nós estamos aqui Dobrando ele Personalizando no acabamento Fica um acabamento bom E cortamos o tamanho Que você quer Viu só que novidade Aliás Muitas novidades Na Casa Matos Gente Em tapetes Passadeiras Agora as novidades Em tapete Os tecidos para cortinas Estão Supimpa Vale a pena você vir Para a Casa Matos E conferir tudo isso Não é João Com certeza Vim até a Casa Matos Visite a nossa subloja A Matos Decor Decorando a sua casa É isso aí A Matos Decor Decorando a sua casa E se existisse um jeito mais humano De cuidar da sua vida financeira Daqueles que você escolhe Entre a tecnologia E o atendimento Olho no olho No Cicred O atendimento é próximo Com soluções financeiras Ideais para a sua vida Porque aqui você é sócio Da cooperativa E os resultados financeiros São reinvestidos Na sua região Impulsionando a economia local Venha para o Cicred Onde o dinheiro Rende um mundo melhor Já de volta Do nosso comercial Então nós vamos conversar Com a Rafaela Naves Ela é enfermeira Do município E o nosso assunto De hoje É vacinas Então tem assuntos Aqui bem diferenciados Que nós nunca tratamos Mas com ela hoje Nós vamos tratar Tudo bem contigo? Tudo bem Tamires Tudo bem Você está trabalhando Hoje A feita da prefeitura Está fazendo parte Do quadro de saúde Já faz um ano Isso Já faz um ano Um pouquinho mais de um ano E assim Me formei e já Comecei a trabalhar Na Secretaria de Saúde E após um grande trabalho Com a vacinação COVID Agora estou à frente Da vigilância epidemiológica Que lida com alguns fatores De saúde importantes Alguns documentos E também o setor de coordenação De imunização Nossa gente A responsabilidade da menina Com a carinha de 15 Qual a diferença das vacinas COVID bivalente COVID monovalente Influenza No Paraná Então vamos lá Em 2021 Iniciamos a vacinação Contra a COVID-19 Então iniciamos com a vacinação Monovalente Na época não era falado Esse termo Porque só existia um tipo De vacina Exatamente Então iniciamos essa vacinação E em 2023 A gente iniciou uma campanha De vacinação especial Que é a bivalente Qual a diferença? A monovalente Ela é uma cepa Do vírus original Então lá na pandemia Foi feito todos os estudos E separado uma cepa Para fazer essa vacina De diversos modos Cada fabricante Tem o seu modo De imunização Mas em 2023 Com a bivalente A gente tem O vírus original Mais a cepa Omicron Que é a cepa Mais circulante Agora no momento Então é uma variação Dela Então quem está Elencado para receber Essa vacinação São grupos prioritários E quais são Os grupos prioritários? Idosos Acima de 50 anos A gente tem também Puerperas e gestantes Trabalhadores da saúde Pessoas com comorbidades E pessoas com imunodeficiências Aquele que faz tratamento De câncer Hemodiálise Que tem o sistema imune Um pouco mais Comprometido Mas também Queremos Que o Ministério da Saúde Diminua essa idade Diminua Para poder aumentar A taxa de vacinação E imunização Das pessoas contra a covid Como você mesmo já disse A covid Ela não acabou Ela circula A gente tem Médio de cerca De 20 10 casos Depende da semana Então assim Ela ainda continua Circulando na cidade Depende da semana Das festas Exatamente A gente vê que No final do ano Não teve um aumento Brusco Mas existiu Um aumento Considerável Conseguimos Com a assistência Em saúde A atenção primária A gente conseguiu Dar todo o atendimento A essas pessoas Positivas E hoje a gente Segue monitorando Diariamente Rafaela E tem levado Pessoas a óbito Ainda com a covid Não Agora não A gente já está Sem óbitos Cerca de 4 meses Já sem nenhum A gente tem Aquele idoso Que vai internado Fica ali 2, 3 dias Mas logo já retorna Também A sua residência Pessoas entubadas Essas coisas Não Dificilmente Mas assim Porque as pessoas Estão vacinadas Então se pega Pega fraquinho E a gente sempre Faz essa comparação As pessoas internadas Quantas doses De vacina Elas têm E normalmente É aquelas pessoas Que não tem o ciclo Completo Então Doses Isso também Então E tem muitas pessoas Que não tomaram todas A gente tem Bastante pessoas Que sim Completou duas doses E não querem mais tomar Tem pessoas Que nunca tomou Então agora Que a gente está Com esse ciclo De bivalente E monovalente A gente percebe Uma procura De primeira dose De pessoas Jovens Que vão tomar Porque o trabalho Está exigindo Então assim A gente percebe Só nesses casos Exatamente Ou porque Aconteceu um caso Na família E falaram pra mim Tomar Então eu vim tomar Porque eu percebi Que é importante Ainda tem pessoas Que tem essa consciência Verdade Já que nós estamos Falando das vacinas Aonde que tem postos De vacinação Por exemplo Tem esses postos Ou vai ter o dia D Porque tem o dia D Geralmente Isso A gente tem Em todas as unidades De saúde Do município de Morama Estão distribuídos As vacinas Bivalente E monovalente Incluindo a influenza Segundas Quartas E sextas Todas as unidades Dependendo Assim A pessoa não pode Tomar bivalente Porque ela ainda Não está no grupo Prioritário Então ela vai Então ela vai Para a unidade De saúde De referência Da monovalente Porque as duas vacinas Elas não ficam juntas Até por ser Uma vacina Muito parecida Então a gente tem Quatro postos De referência Para a monovalente Que é a vacina Que tem menos procura Agora Porque a maioria Da população Já está vacinada Segundo as quartas E sextas Da sete e meia As onze Da uma e meia As quatro Rafaela Por que as pessoas Tinha preferência Por tal marca De vacina Isso aconteceu Não aconteceu Aconteceu Às vezes as pessoas Viam notícias Na internet Ah essa marca É mais famosa Acontecia Essa é fraquinha Essa é mais famosa Então eu quero Essa mesmo Ou essa Ah não Eu vi estudos Que são estudos Bem fake news Que essa não é eficaz Se essa é mais eficaz Então eu quero essa No começo A gente não tinha Essa Ah eu quero tomar essa Era a que tinha Então a gente seguia Aqueles três mil Quatro mil doses Por dia Mas existiam pessoas Que ficavam na fila Lá horas Chegava na vez dela Era um imunizante Ela não queria tomar Agora a gente percebe Que a população Mudou um pouco Esse Esse pensamento Ela chega pra tomar Não pergunta Qual o imunizante é Ela já toma Já tem aquele pensamento Assim Eu já estou vacinada Já tomei duas Três Quatro doses Então eu percebo A importância Que é essa Essa vacina A gente tem Nossa O negócio de vacina Já deu o que falar Enfermeira Que ia aplicar E não aplicava Tinha aplicado Mas não aplicou Gente olha Tem muitas histórias Pelo Brasil Pelo mundo A gente percebe Era muito polêmico Então assim Quando a gente recebia As primeiras doses A gente tinha que ser Acompanhado Por viatura policial Porque existia Aquele medo Aquele receio De ser roubado Essas doses Porque existia Assim Uma procura maior Fotografando Vacina Exatamente Para ver se era aplicado Não aplicado Se tinha líquido Dentro da seringa Não tinha Gente quanta polêmica Olha dá uma bela Uma história né Mas vamos lá gente Eu já fiz Eu já invadi Todas as minhas Eu já perguntei um pouco Quem deve tomar A vacina da influenza Que nós já falamos Quantas pessoas estão Na estimativa De vacinação Para influenza Nessa primeira etapa Nessa primeira etapa O estado do Paraná Adiantou Essa vacina Em cerca de 10 dias Adiantou Exatamente Porque o Paraná É aquele O sul Do país Ele é aquele Que o frio Vem primeiro Então as mudanças Climáticas Agora do meio do ano Então A região sul Tomou essa preferência Esse ponto de partida De adiantar as doses Para poder imunizar As pessoas Antes do frio Que é o momento Em que pode ocorrer Uma baixa imunidade Consequentemente Uma gripe né E assim Nós sabemos Que aqui na região Mas necessariamente Em todo o estado Acontece Uma gripe Muito forte Nessa Nessa faixa De idade Também Que é acima de 60 anos As crianças Então por isso Que nós colocamos eles Como grupo prioritário O estado Elencou em nota Técnica As pessoas de idade E as crianças E as crianças Aqueles trabalhadores da saúde Trabalhadores da educação Que são os professores Que lidam com as crianças Todos os dias Trabalhadores do transporte Então essas pessoas Em outros anos Elas tomavam a vacina Em etapas Então de tal dia A tal dia Era só idoso Depois era só criança Esse ano não Esse ano além de adiantar O estado falou Todo mundo vai tomar junto Porque esses são grupos prioritários Visando realmente Combater a gripe Ali no pé mesmo Exatamente Abrimos para todos Para que é que está O mal pela raiz Exatamente Então nós abrimos Para todos os grupos Prioritários Em todas as unidades De saúde Ótimo Agora Não sei se é Para vacina Ou covid É melhor radicar ele No verão Do que no inverno Como que é Ele tem mais casos No inverno No verão Para covid A gente não tem Essa variação De temperatura Mas para influenza Sim Então assim O inverno Ele é mais perigoso Por superlotar As unidades de saúde Pronto atendimento E hospitais Com síndromes respiratórias E a gente está Com 100% Das UTIs E leitos pediátricos Aqui em Humorama Crianças internadas Com síndrome respiratória Precisando ser entubadas Por influenza E é uma doença Prevenível por vacina Então Essa tática De adiantar a vacina Foi muito boa Exatamente porque Nesse período Sim a gente Encontra um aumento De casos Verdade Rafaela Mas eu fiquei assim Bem assustada Porque o hospital No Urospar A aula infantil Diz que não tem Vaga Mas Está sim Aliás Acho que todos os hospitais Da cidade Estão bem preocupados Por isso Que essa vacina Veio a cadar Então que os pais Tomem providência Exatamente Levem a carteirinha De vacina Todos os dias Nós teremos o dia D Também logo logo Então é um sábado Para os pais Deve ser o dia 15 Eu acho Exatamente Dia 15 de abril Dia 15 de abril Dia D de vacinação E daí Esse dia D Vai acontecer Em todos os postos Como será Rafaela? Nós nos reunimos Com a gestão Secretário municipal E aí nós decidimos Que todas as unidades Vão ficar abertas Período integral Sem horário de almoço Então vai ser Das 8h Às 5h da tarde Todas as vacinas Vacina do Covid Vacina de influência Então assim Para aquela pessoa Vai levar a criança Já aproveita E verifica Se a carteirinha De vacina Está em dia E a gente consegue Fazer toda Essa busca ativa Dessas crianças E é um sábado Não tem aula O comércio fecha uma Então a gente buscou Uma estratégia mesmo De levar as crianças Ao posto Os familiares Profissionais de saúde Que trabalham durante o dia Para poder procurar Essas vacinações Essa vacina H1N1 Isso aí Para gripe também Lógico Mas não é a influenza A influenza Ela é composta De 3 vírus 3 cepas É um vírus atenuado Então ele não tem A força de promover A doença Então ela só promove A imunidade E ela é composta De 3 vírus É H1N1 H3N2 E uma cepa especial Eu apliquei Aquela cepa Que atualiza todo ano Então H1N1 E H3N2 É recorrente E aí essa nova cepa É a cepa Do vírus circulante Nesse ano Agora Essas vacinas Para as crianças Todas as vacinas Que estão aí Tem alguma reação Qual a reação Assim Não é esperado Mas A gente Acredita que Alguma criança Vai ter uma febre Dependendo da vacina Aquelas vacinas De primeiros meses Até um ano Ela pode causar Uma reação Injetável Injetável A gente tem a vacina oral Também Que é contra a poliomielite Mas assim Dependendo da imunidade Da criança E também De quais vacinas Ela tomou Ela pode ter sim Uma reação Mas uma reação leve Passageira Que um antitérmico Passa Então a gente Não quer Mas a gente espera Que pode acontecer Não é nada Pode acontecer Exatamente E que vai ter também De criança para criança E se a criança Estiver gripada Mesmo assim Ela pode tomar a vacina A vacina da gripe É melhor Melhorar os sintomas Melhorou os sintomas Não tem mais gripe Não tem mais nenhum sintoma De resfriado Pode tomar a vacina normal E é a mesma coisa Para as pessoas com dengue Então se as pessoas Fazem parte do grupo Prioritário E está positivo Para dengue Ali naqueles Sintomas ainda Melhorando hidratação Melhora todos os sintomas Para depois tomar a vacina É porque Vou esperar um pouquinho Mas também é bom Justificar Exatamente Porque as vacinas Estão aí O governo Coloca as vacinas À disposição Da população Então cabe você ir Eu não ir Exatamente As unidades de portas abertas Então a gente espera Que a população procure Nessa primeira semana Vamos falar para o pessoal Aonde que elas podem Encontrar as vacinas Por exemplo Diariamente Porque não é todos os lugares Eu acho que vai encontrar A vacina Né Rafaela? Todos os dias Todos os dias As unidades de saúde Elas têm a sala de vacina Funcionante Todos os postos Todos os postos Todos os bairros Todos os bairros Então nas nossas 17 unidades Aqui em Umarama E nos três São 17 unidades E nos três distritos A gente tem sim A sala de vacina funcionante Mas às vezes Existe uma vacina Que necessita Né De um cronograma Para ser aberto Porque às vezes O frasco é multidose Para a gente não perder doses Então isso É verificado Na unidade de saúde Né Olha Eu preciso tomar Essa vacina Né Se a vacina Estiver disponível Já vão aplicar Senão eles vão Aprazar essa vacina Para o dia que abrir Ou encaminhar Para outra unidade Então a gente consegue Fazer Um fluxo bem Bem tranquilo Da unidade Né Para conseguir vacinar Essas crianças Ótimo Eu vou te deixar Bem à vontade Rafaela Para você deixar Aquele recado Para os pais A gente fala Os pais Porque Eles que são Responsáveis Para as crianças Você tem que se vacinar A esposa Tem que vacinar O vovô Tem que vacinar A vovó E assim por diante Fique bem à vontade E deixe aquele recado Para o pessoal de casa Gostaria de deixar As unidades de portas abertas Né Para todos Independente Idoso Criança Profissional de saúde Trabalhador de transportes E assim Nós gostaríamos De que toda a população Procurasse Principalmente antes Desse período de inverno Né Que é o período Que a gente consegue Melhorar assim A saúde E também prevenir Infecções por influência E assim De portas abertas Todos os dias De segunda À sexta Da 7h30 Às 11h Da 1h64 As vacinas De covid Influência E as vacinas De rotina Também Para quem precisa Fazer aquela atualização De carteirinha Estamos disponíveis Só levar carteirinha Documento de identificação E se direcionar Até uma das nossas Unidades de saúde Espalhadas em todo Município de Moarama E no dia 15 de abril Próximo sábado Nós teremos O dia D De vacinação Esse dia D Ele é em todo O estado do Paraná Então Nesse dia D Todas as unidades Abertas Com cronograma De vacinação Disponível para todos Então a gente conta Com a participação Da população Que essa É a nossa intenção Buscar a população Para prevenir A saúde Para evitar Uma sobrecarga No sistema Porque consequentemente Quando a gente tem Muita gente doente A gente tem Unidades super lotadas Então a gente Pretende amenizar Isso no futuro Exatamente Falou tudo Obrigada Eu que agradeço Em nome da Secretaria de Saúde E sempre que você precisar Por favor Eu tenho contato comigo Pode deixar Como diz Já sabe o caminho Isso mesmo Muito obrigada Eu que agradeço Eu vou para o comercial E eu volto Já já Com a Mara Ruiz Advogada Onde ela fala De inventários E se existisse Um jeito mais humano De cuidar Da sua vida financeira Daqueles que você escolhe Entre a tecnologia E o atendimento Olho no olho No Sicred O atendimento é próximo Com soluções financeiras Ideais para a sua vida Porque aqui você é Sócio da cooperativa E os resultados financeiros São reinvestidos Na sua região Impulsionando a economia local Venha para o Sicred Onde o dinheiro Rende um mundo melhor Hoje eu quero passar Para vocês A promoção Que está acontecendo Aqui na Casa Matos Camisa masculina Camisa manga longa Que agora está Por R$ 99,90 Essa camisa Você comprava E a partir de R$ 140,00 R$ 160,00 R$ 220,00 E nós colocamos agora Na promoção São várias estampas Tem camisa lisa também Todas essas daqui Nessa arara Por R$ 99,90 Aproveite E venha buscar a sua Próxima Próxima Abram a poupança Poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entra nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Promoção Poupança Premiada Sicred Traga sua poupança para o Sicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Já de volta do nosso comercial Então vamos conversar com a doutora Silmara Ruiz Ela é advogada, natural e residente em Moarama Há mais de 20 anos, hein gente? Olha só, ela já tem um bom caminho trilhado Sócia na Samora, que é Advocacia e Consultoria Ela faz parte da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Moarama Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher Sócia em Moarama da Urban, Aplicativo de Mobilidade Urbana, Uber Sócia na Acorde, Assessoria de Cobrança e Recuperação de Crédito Então essa é a nossa entrevistada no dia de hoje Tudo bem contigo, minha amiga? Tudo bem, Tamiris, e você? Que prazer estar aqui Pois é, é um tempinho que a gente não se via, né? Bastante Eu fui lá em Maringá ver ela Antes pandemia ainda Antes pandemia É o filho fazendo universidade, então a mamãe tem que estar por perto, né? É sim É, tem que ficar meio vigilante, né? Bem, agora já bateu asas Bateu? Então foi Foi Você ficou, então, sem filho agora Sem filho, eu só tive um, né? E hoje ele já está com 23 anos, está formado Você tem um filho? Eu tenho uma filha? Só ele, só tive ele É? Mônico filho E agora? Casou já? Casei E ele casou? Ele não, então não, ele não Desperto Com o tempo, né? Verdade Então hoje nós vamos falar sobre inventário Até Eu vou já fazer a primeira pergunta que eu acho que se faz necessário de abertura É necessário advogado para fazer inventário, doutora? Sim, é necessário advogado para fazer o inventário O advogado, ele não está dispensado dessa atividade no ramo do direito É sério? Sim, ele não está dispensado Porque muita gente fala que hoje não precisa de advogado, vai direto no cartório e faz Na verdade, o inventário direto em cartório, ele é um inventário que nós falamos amigável, né? No cartório notarial, então ele é um inventário extrajudicial Mas ainda assim, a necessidade do advogado para ele acompanhar toda a documentação necessária Para ele acompanhar também se essa minuta que se faz para o inventário está de acordo Inclusive os cartórios, eles pedem a cópia do documento do advogado que vai assinar E ainda que se dispensasse, é muito importante um advogado analisar as documentações Porque são muitos detalhes e ele também ajuda a dirimir o conflito entre os próprios herdeiros Porque é comum surgir um conflito, né? Sempre alguém tem uma dúvida, alguém fala alguma coisa que a pessoa acha que tem mais ou menos direito Então o advogado, ele é indispensável nesse papel Para fazer com que toda a família nesse momento entre nesse acordo Agora, o que é um inventário? Por que que existe o inventário? O inventário, ele é um nome que às vezes assusta as pessoas, né? Mas ele é necessário, principalmente no nosso país, onde nós não temos o hábito de fazer testamento Nós temos países como os Estados Unidos, por exemplo, que quase não se tem processo de inventário Porque é de hábito as pessoas fazerem o testamento em vida E aí ele não tem a necessidade, após a morte, né? Do inventário, porque deixou um testamento O inventário, ele é um processo onde os bens que antes eram da pessoa em vida Com a morte dele, ele é um processo onde os bens são distribuídos para os herdeiros Herdeiros legais, herdeiros necessários Sem o inventário, esse patrimônio de bens fica com a propriedade de uma pessoa falecida Então essa propriedade precisa ser transferida para os vivos E é através do inventário que se faz essa transferência de propriedade O tal do inventário dá alguma briga, né gente? Dá uma briga Agora, se o casal, ele, né? De idade Só eles dois na casa, ele só tem uma casa Falece um É obrigatório fazer inventário só daquela casa? Só daquele bem? Então, é assim, nós sempre precisamos ver qual é o regime de casamento, né? Importante a gente voltar um pouquinho desse... 60 anos atrás, por meio de bens, por certeza É, continua, né? Na verdade, 90% dos casamentos hoje no Brasil, eles ocorrem no parcial de bens, né? Parcial de bens Então, esse é o costumeiro Mas as diferenças são, elas, assim, pesam bastante, mas como hoje em dia as pessoas também não procuram se programar para o casamento Então, entra no parcial de bens Mas, voltando à sua pergunta É necessário Se a propriedade daquele bem é do casal, é necessário Mas, as pessoas acabam não fazendo Eles sempre esperam e acaba que essa segunda pessoa do casal acaba falecendo sem inventário nem de um e nem do outro E daí? E aí tem que ser feito Daí quem faz é os filhos É, o que acontece geralmente? Quando falece um do casal, os filhos não fazem, mas poderiam fazer dessa metade, né? Poderiam fazer dessa metade, pagaria metade do imposto Que nós vamos falar um pouquinho, que as pessoas tanto temem Porém, as pessoas acabam deixando E aí, quando acaba falecendo o outro ente, né? Que ficou Sim Aí eles Tem que ser feito o inventário dessa casa Mesmo que seja uma casa e dez filhos Mesmo que esta casa não seja vendida Que vai ficar ali para a família Fica para a família Como Exatamente É Porque tem muitas pessoas que tem lá aquela casa de 60, 70 anos atrás Mas olha, quando eu morrer eu não quero que seja vendida essa casa Que fique para vocês e que continue morando na casa E daí? O que acontece é assim Geralmente as pessoas têm esse apego ao lar, né? Isso Onde cresceram Isso Geralmente um ou dois filhos, né? Ficam por perto Às vezes acabam morando com os pais uma vida toda Então é muito comum Os irmãos, eles concordarem em não vender aquele bem E manter aquele bem E geralmente eles mantêm morando lá Quem já estava cuidando do pai Cuidando da mãe É feito o inventário Todos os filhos têm a sua cota à parte, né? E acaba que um ou outro irmão Ele renuncia em virtude ou do todo Ou ele renuncia para um dos irmãos a parte dele Outros acabam comprando E ou muitos continuam sendo de todos Mas um morando, enfim Entram outras coisas em questões Que aquele que está morando Pode pagar a parte do aluguel para o outro Que não está residindo Mas pode ser feito isso Um irmão, ele pode renunciar para o outro irmão Ou fazer a doação da parte dele para o outro Sim, é como você falou Se tem a pessoa que cuidou ali do casal de idoso, né? E cuidou até o fim Anos e anos ficou ali cuidando, né? Às vezes renunciou um casamento Renunciou tudo para ficar cuidando dos pais Daí os pais falecem Daí não foi feito o inventário Mesmo assim vai ter que ser feito o inventário, então E se faz o inventário Mas vamos imaginar que tem dez irmãos Mas nenhum quer nada da casa Essa casa vai ficar lá com o irmão Mesmo assim o inventário tem que ser feito Tem que ser feito É uma lei, é lei É lei, ele tem que ser feito Onde houve um óbito em que a pessoa tinha bens Tem que ser feito esse inventário Até quando a pessoa não tem bens Nós aconselhamos a fazer ou inventário negativo de bens Ou então uma declaração de que aquela pessoa não possui bens Para evitar outros problemas futuros De cobrança Ou que alguém abra esse inventário sem saber do conhecimento da pessoa não ter bens Mas o que pode, né? Nesse caso que é muito comum essa sua pergunta Então as pessoas procuram muito a gente para perguntar isso Eu estou aqui há mais tempo Meu irmão está lá há mais tempo Os outros herdeiros podem renunciar para esse irmão que ficou cuidando Que às vezes renunciou muito tempo da sua vida cuidando dos pais Se quiserem, porque é de direito deles, eles podem renunciar para o irmão que ficou Mas tem que ser feito o inventário Tá Qual o imposto que se paga no inventário? É o Imposto de Transmissão Causa Mortes Que é o ITC-MD que nós falamos Ele é um imposto estadual Então cada estado Ele delibera sobre as normas desse imposto Inclusive a alíquota é diferente também para cada estado É mesmo? É mesmo E se paga muito? Então ele é de 2% a 8% do valor do bem Do imóvel, vamos falar assim Geralmente declarado na prefeitura ou declarado na declaração de imposto de renda Nós estamos num estado, Paraná, que somos até agraciados Porque a nossa alíquota fica em 4% do valor dos bens Então nós estamos no Paraná, que é um estado que ele dá um privilégio aos seus cidadãos Por quê? Tanto o imposto tem 4% Então nós temos estados com 2% Mas estados que cobram 6%, 8% Então nós aqui com imóveis no Paraná, 4% E nós temos também, Tamir, muito importante falar Um prazo para fazer esse inventário Que hoje também cada estado tem o seu Então tem estados que dizem que Geralmente 60 dias após o falecimento Sim Mas as pessoas não fazem E sobre esse atraso As pessoas passam 10, 20, 30 anos sem fazer o inventário E sobre esse atraso pode surgir uma multa por demora Em abrir o inventário Porém o Paraná também nos dá o privilégio de nos isentarmos dessa multa Então muitas pessoas ficam protelando Porque dizem, olha, eu ouvi falar que a multa por não ter aberto o inventário é cara Realmente, se ela fosse aplicada seria 20% Porém o Paraná a gente não paga E esse medo faz com que as pessoas não regularizem a documentação Ficam protelando Ficam protelando Puxa vida Quem pode abrir o inventário? Qualquer um? Não, não qualquer um Mas quem tem uma relação ali Então pode ser os herdeiros, né? Os herdeiros são os filhos, o conze Podem abrir o inventário Quando se deixa o testamento E deixou ali que a parte que ficou Porque no testamento ele pode ter doado uma parte E deixar a outra inventariar, por exemplo Pode ser aquela pessoa que o falecido quis que ficasse, né? Ele em vida, ele deixou a vontade de que alguém cuidasse daquela divisão E também os credores da pessoa falecida Se a pessoa falecida, ela possuía dívidas E os credores têm conhecimento que ele deixou bens Os credores também podem entrar com o pedido de inventário Tem o direito de... É mesmo? É mesmo Nossa Já tivemos num tempo, há muito tempo Onde a dívida, ela morria com o falecido, né? Hoje já não é mais assim Enquanto ele deixou bens Os bens que ele deixou Responde pelo montante da dívida Que ele deixou também Então os herdeiros são obrigados a pagar a dívida dos pais falecidos Somente com os bens E até o montante dos bens que foram deixados Pode-se vender o imóvel que está em inventário? Pode-se vender o imóvel que está em inventário Pode? Mediante autorização judicial Ah, tem que ter uma autorização Tem que ter uma autorização judicial O que acontece? Nós temos, além do inventário negativo de bens Que não é muito usado Quando a gente tem bens, nós temos esse inventário Que ele é em cartório Que também, ele vai bem rápido E as pessoas também têm uma grande oportunidade E não sabem, são os cartórios notariais Então, sempre a gente aconselha a pegar o advogado E saber mais sobre esse inventário Por quê? Se todos forem adultos Não tiver menor como herdeiro Não tiver pessoa incapaz Consegue, e todo mundo, lógico Entrar no acordo da divisão desses bens Que seja um bem Nós encaminhamos Os advogados encaminham para o cartório notarial E acompanham isso Por quê? Porque é mais rápido Tem que pagar imposto? Continua na necessidade Mas ele é menos oneroso para a família Ótimo E o inventário judicial Corre-se todos os trâmites normais Vai ter um inventariante Que responde judicialmente Perante o todo As outras herdeiras São representadas no processo E se também Todos concordarem com essa venda Então tem que minutar Tem que peticionar E pedir para o juiz autorizando É uma saída Para as famílias Que não tem o dinheiro Para pagar o imposto Então acontece isso Tem muitas pessoas que Quando esse bem É um cartório que é bem rápido Que não vai demorar muito Então eles podem sim também Se as partes concordarem Todos os envolvidos Venderem esse bem Ou fazerem uma pré-venda Consignado aí uma entrada E se concluir o inventário Para levantar um valor para o imposto E após transmitir para a pessoa Que tinha intenção de comprar esse bem Também pode ser feito Ótimo Tem que fazer inventário mesmo Que não tenha deixado bem nenhum Então nós falamos sobre isso Ou um inventário negativo Que nós falamos É um inventário negativo Negativo Que na verdade Mas tem que fazer Muitas vezes os bancos pedem Os bancos Eles pedem porque Às vezes aquela pessoa Tem dívida Tem dívida Tem contas E a família de qualquer forma Ou tem valores a receber Então geralmente Instituições financeiras Eles pedem essa A gente fala inventário negativo Mas na verdade É uma declaração De que não deixou bens Nótimo Mesmo se você morrer A dívida continua Continua A família vai ter que arcar Bom Eu vou para o comercial E eu volto já já então Com a doutora Para continuar O nosso bate-papo Sobre inventário Gente Aguenta um pouquinho só Volto já Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Cicred Traga sua poupança Para o Cicred E concorra A dois bilhões e meio Em prêmios em dinheiro Voltando do comercial Vamos continuar então Falando com a doutora Mara A respeito de inventário O que que fica mais em conta? Eu tenho meu bem Vamos falar Eu tenho uma residência E eu vou doar em vida Como que fica esta situação? Como que fica o inventário Desse presente? A doação Ela está regulamentada No nosso ordenamento jurídico Os pais podem sim doar Não somente os pais Mas qualquer pessoa Que queira doar um bem Porque a pessoa também Pode querer fazer Uma doação desse bem Para uma instituição De caridade Por exemplo Existe uma porcentagem Que ele pode doar Que é até 50% Fora isso Os herdeiros depois Podem questionar Mas Exatamente Pode questionar? É Se não for respeitada Essa doação Para terceiros Em até 50% Os herdeiros Podem questionar E anular Essa doação É mesmo? Exatamente Agora Se a doação Foi feita Também com o consentimento Da família toda É A não ser que bate Um arrependimento Depois né E querem o bem Né Por isso também Diz que é sempre importante Né As pessoas que estão Documentar tudo Através de um advogado Então nós temos aí Uma OAB Com um Número De advogados Assim que atende Todas as necessidades O Morama está muito Bem representado Enquanto advogados Competência Tem muitas Todas as especialidades Então tem sempre Que procurar um advogado Da sua confiança Que vai passar Transparência Que vai passar Segurança Qual o melhor caminho Porque às vezes A doação é um bom caminho E às vezes não Sim ele pode doar E ele pode doar também Esse 50% Para um dos filhos Sem que os outros Possam questionar Mas Mais que isso Ele não pode Então os pais Eles podem doar 50% Para um dos filhos Porém os outros 50% Tem que ser respeitado Para todos os filhos Tem que fazer a divisão Exatamente Assim que ocorreu O falecimento Da pessoa A família Foi tentar Sacar valor Em conta Do falecido Para pagar Despesas Do funeral E não conseguiu Isto pode acontecer? Hoje acontece Quase sempre Por quê? Porque nós Estamos Na era da informática Então hoje Quando ocorre O falecimento É Automaticamente Já é implantado O falecimento Nos sistemas Então Mesmo que a família Às vezes demora Para registrar o óbito Tem o próprio sistema SUS Que é interligado Então pode ocorrer sim Na maioria Das vezes acontece isso E o familiar Não consegue pegar Então É bem comum Aquele O vovô A vovó O papai A mamãe Que já tem uma certa idade Guardar um dinheirinho ali Para um momento De necessidade E às vezes Chega esse momento De necessidade Nem sempre É com a saúde Infelizmente Às vezes É com o falecimento E a família Que está acostumada A ele sacar Essa aposentadoria Para comprar os remédios Pagar as despesas Dessa pessoa Vai sacar E ele já não consegue mais Porque já está bloqueado E aí é só através Se tem só valores Então pode ser feito Através de um alvará judicial Ou extrajudicial Em alguns casos Dependendo do valor Sai mais rápido Mas se for um valor considerável E tiver outros bens Através de inventário mesmo Tanto judicial Como extrajudicial Bom Vamos imaginar Eu não tenho bens Não construí casa nenhuma Não quis nada Mas eu quis Juntar o meu dinheiro E eu tenho um bom dinheiro Lá no banco Graças a Deus Que bom Eu tenho um bom dinheiro No banco Como que fica Isto é feito Inventário também Desse dinheiro Que está lá na minha conta Guardadinho Que foi aquele dinheirinho suado É um patrimônio Né Ele é um patrimônio Da pessoa que faleceu Então ele precisa Também De processar Porém A lei Ela nos dá Algumas alternativas Quando é somente o dinheiro Valores muito expressivos Então a gente sempre Aconselha a fazer O processo de inventário E pedir dentro disso O alvará Valores menos expressivos Somente com o alvará judicial É possível conseguir E se os herdeiros Geralmente poucos herdeiros Todos entrarem em acordo Não tem uma pessoa Com deficiência Os irmãos são todos maiores Também se consegue Através do cartório notarial Que é o extrajudicial Mas tem que ser feito Senão a família Não consegue sacar Bem Tem isenção de impostos Alguma situação Não tem Tem Temos isenção de impostos Em algumas situações Que são bem únicos De valores pequenos Isso varia Conforme o Estado Também No Paraná Está em média E hoje Num valor de 17 A 19 mil Um único bem Ele pode ser isento Do imposto Claro que tem As outras custas Mas são bem menores Em comparação Ao imposto Agora nós Conversamos tanto As pessoas A gente ouve Fala muito Eu não faço inventário Não vou fazer inventário Porque é muito caro O valor do imóvel É para pagar advogado Para pagar isso Para pagar aquilo É assim mesmo? É Existe realmente Que a gente Às vezes Acaba Imaginando N situações Em que momento A pessoa achou Que vou ter que vender O bem todo Não é bem assim É por isso que eu digo Sempre antes As pessoas desistirem De fazer algo Que é tão importante E que em algum momento Será feito Porque a família Vai envelhecendo Vai passando De geração em geração Se em algum momento Não se faz Essa documentação Tem lá um inquilino Que ficou morando Nessa casa Por muito tempo Não foi feito As pessoas podem Pedir o uso capião E aí aquele bem Deixa de ser da família Então ele pode No uso capião Alguém requerer a posse Do bem E conseguir a propriedade Então é muito importante De fazer O que eu sempre aconselho Converso com o seu advogado Porque nós temos Uma tabela De honorários A ser respeitada Ele nos limita A ir ao honorário mínimo Mas existem alguns inventários Geralmente ele é Muito complexo São muitos documentos Tem que ser A atenção do advogado Ela tem que ser Assim no total Por isso que O honorário Ele geralmente É um pouquinho maior Do que algumas outras Ações do advogado Mas Pode Tudo pode ser conversado O advogado Respeitando A tabela de honorários Que nós temos Existe a tabela De valores Sim Todos nós advogados Nós somos orientados A cobrar essa tabela Em alguns casos Ele delimita Valor mínimo e máximo Outros casos Valor mínimo Porém Para que Também não Não fique As pessoas Não pagando valores Para o advogado Porque é trabalhoso E é um profissional Que também tem que ter O seu valor Respeitado Mas Não é dessa forma Como as pessoas pensam Tudo é conversado Sim Geralmente é em cima Do valor do bem Mas Respeitando esse valor mínimo De honorários O advogado pode facilitar De alguma forma Pode Dividir Às vezes Entrar num consenso Exato Às vezes tem mais que um bem Tem vários bens Então O advogado Muitas vezes Pode sim Se a família Oferecer algum bem Depois como pagamento Do honorário Ele pode aceitar Porém Não pode deixar Não é por isso Que a pessoa Não vai procurar Se informar E resolver Porque uma hora Isso atrapalha Muito Vou te fazer uma pergunta Que Que me surgiu agora A pessoa que tem Bens Tem imóveis Mas Estão empenhorados Dívida em banco Como que fica A hora que Partir Então O que acontece Nós sempre falamos Que hoje a pessoa As dívidas Elas Não morrem junto Com a pessoa que faleceu Ela persiste E que também Num país De uma economia Tão difícil Como nós estamos Nos últimos tempos Está muito comum A inadimplência Uma grande Quantidade da população Hoje É inadimplência Muitos imóveis Penhorados E a pandemia Infelizmente Proporcionou isso Também Se o banco Não cobrar Porque Na verdade As instituições Financeiras Determinado valor De dívida Eles evitam Fazer a cobrança Judicial Fica aquela Cobrança Judicial Ligando Tentando Fazer um acordo Com o herdeiro Por muito Muito tempo E aí Não é tão Preocupante Pode sim Os herdeiros Fazer um acordo Com essa instituição Financeira Porém Quando a dívida É um valor expressivo Quando tem um bem Penhorado Bem provavelmente A instituição Financeira Ela vai entrar Com essa cobrança Judicial Provavelmente Ela vai fazer isso E aí vai muito Também Olha como que é importante Nós temos Advogados bancários Advogados que Entendem Dos juros bancários Do que se pode Do que se paga Do que hoje Dentro também Do Código de Defesa Consumidor Os juros que podem Ser pagos ou não Aqueles que Podem tentar Reduzir com o banco Mas nosso Sistema financeiro Também A dívida Chega um determinado Tempo De dias De vencidos Meses Que para o banco Também compensa Ele dá um bom desconto Às vezes tira até os juros Às vezes tira O valor da parcela Sem juros O valor da dívida Só cobra O valor mesmo Da dívida Mas não usa Créscimo Ou até tira Do valor da dívida O valor da dívida Sem juros nenhum Nós chamamos de valor original Então Determinado Tempo de atraso As instituições financeiras Além de tirar juros Eles acabam tirando Em algumas situações Também vai de cada Instituição financeira Mas muitos Ajudam as pessoas Dessa forma Então eles podem tirar Também do valor original Não somente Dos juros Então vai da família Se eles não Não estão conseguindo Negociar Com a instituição financeira Que também procurem Um advogado Nós temos excelentes Advogados bancários A advocacia bancária Ela está dentro Da advocacia civil Então são os advogados Civilistas Que podem também Ajudar a família A fazer essa negociação Para evitar Que o banco Venda em leilão Esse bem a penhora Dependendo de como Está a questão Da penhora É possível evitar Essa venda de leilão E a família Negocia com o banco Faz o pagamento E judicialmente É pedido para liberar O bem para a família É porque às vezes A dívida que a pessoa Tem com o banco E os bens que ela tem Que estão penhorados Esses bens Vai cobrir Essa dívida Essa dívida Que o banco Pode estar levando Lógico Exatamente E os herdeiros Ficam sem nada Sem nada Agora Se caso Os bens Os imóveis Ficarem Que estão empenhorados A família Vai sofrer Isso aí Para o resto da vida Vai sofrer Isso aí Para o resto da vida Porque O fato de um bem Estar empenhorado Não significa Que depois que Vender em leilão A dívida vai ser Quitada ou não Então Até no leilão Tem um valor Mínimo Que o leiloeiro Não pode bater O martelo para a venda Então ele tem que respeitar Esse valor mínimo Para a venda Mas às vezes O valor que é fechado Em venda Ele pode cobrir a dívida Ou não cobrir a dívida Se ele não cobre a dívida Essa venda em leilão Não cobre a dívida Fica o chamado Saldo remanescente E o banco vai continuar Cobrando saldo remanescente Vai continuar cobrando E vai os juros também É E se a família Não acompanha a venda Desse bem em leilão E o valor é vendido A maior do que a dívida Se a família Não for requerer O saldo a mais Ele pode perder Esse valor também Então a família Tem que ficar atenta Atenta Sobra lá um Um dinheiro Então é bom Ficar atento Que você Às vezes tem direito A um valor De tudo que o banco pegou É Mas nesses casos A gente sempre orienta também Procurar um advogado Converse com o seu advogado Que o advogado Ele sabe o caminho Ele sabe a melhor forma De fazer essa negociação E nós Temos visto aí Muitas instituições financeiras Hoje Primar por o acordo Primar pela conversa E evitar Demandas maiores Judiciais Porque de uma certa forma A instituição financeira Ela também tem muitos gastos Com isso Com esses processos judiciais E hoje Muitas vezes Esse devedor Ou a família desse devedor Ele pode resgatar Esse crédito depois E tornar um novo cliente Para a instituição financeira Porque Nem sempre as pessoas Devem Porque querem Na maioria dos casos Porque a pessoa Em algum momento Se perdeu Então Muitas instituições financeiras Às vezes Eles querem resgatar Esse cliente Eles querem ajudar Para resgatar E para voltar A oferecer algum crédito Para esse cliente Recomeçar A sua vida financeira Então Sempre um pouco no advogado As instituições Sempre estão abertas A conversar E é possível Fazer bons acordos É porque É como você falou Ninguém quer ficar Com o nome complicado É bem difícil É difícil Porque tudo que você Vai fazer Você tem que passar Fazer um 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 empréstimo Alguma coisa Comprar E o teu nome Está lá complicadinho Você não consegue Fazer nada E você está amarrado Na verdade O termo é esse A sensação que as pessoas Têm assim Eu estou amarrado Eu não consigo fazer nada Verdade E Assim Às vezes a ansiedade A pessoa acaba ficando triste Ah não vou conseguir É muito difícil Não sei falar Com quem falar Me manda para cá Manda falar com o outro É a pessoa desanima Ele para no meio do caminho E fica prisioneiro disso E é verdade E ele tem como se libertar Tem como conversar Se eu não consigo ir Se eu não tenho alguém Que possa me instruir Algumas coisas exigem advogado Outras não Mas hoje A advocacia Que nós falamos Que é a advocacia Extrajudicial Um advogado Por exemplo Eu posso não contratar Um advogado Para entrar com uma ação Contra o banco Mas eu posso contratar Para resolver amigavelmente Isso também Eu poderia Sozinho Sem o advogado Negociar uma dívida Poderia Mas com o advogado Se torna mais fácil E mais possível De conseguir Porque ele sabe Falar de igual para igual Às vezes a dívida Já está no jurídico Do banco O que não pode É ficar acuado Ficar prisioneiro De uma dívida Tem que procurar Uma solução Verdade Agora Minha última pergunta Gente Que vai surgindo tanto Nesse tempo Da gente aí Trabalha Então A pessoa está Endividada Com o banco Né Houve o imprevisto Alguma coisa Que ela ficou Endividada Com o banco E hoje Ele tem Uma casa Para morar Mas essa casa Também é claro Que está envolvida Com o banco Por motivo da dívida Que ele tem Sim Agora O banco Pode tirar essa casa dele Que é o único bem Que ele tem É o bem de família É o bem de família Existem algumas situações Que sim Mas antes não Mas agora Existem algumas situações Que sim Porém O que vai sempre primar Sim É por manter a família Morando no bem Acontece por exemplo Eu já vi casos São assim De vários advogados Né Nós sempre conversamos Que a pessoa Tinha uma propriedade Rural grande E tinha uma casa E foi concedido Para que vendesse No leilão As terras em volta Mas eles mantiveram Uma família Morando na casa Com um Né Um caminho ali Que desse acesso Por causa Do bem de família Porque o que eu sempre Fiquei sabendo É que esse bem Não pode tirar Porque a pessoa Vai morar onde Sim E não pode tirar Existem algumas exceções Mas assim Em regra geral Não pode tirar Porque é um bem de família Agora Vou te falar da exceção A pessoa Deu essa casa Como garantia De uma dívida Aí ele deixou De seu bem de família Naquele momento Porque ele deu Garantia Em dívida Entendi Entendi Por isso que muitas vezes O banco Ou quando você vai ser Fiador de alguma coisa Ele pede uma pessoa Com dois bens É Porque é mais complicado Mesmo dando Garantia da dívida É mais complicado Você fica mais amarrada Nós temos também Tamir Saindo um pouquinho Do assunto inventário Nós temos também A lei Nova lei do Superendividamento Ela é uma lei nova Né Estamos todos Empenhados Em Usar Essa lei Em prol Da pessoa Superendividada Mas É possível Já Entrar com uma ação Né Pra que Em juízo Os credores Compareçam E facilite É uma negociação De pagamento De dívidas Na forma processual Então também Pra pessoa que está Bem endividada Procure um advogado Peça pra ele Sobre a lei Do superendividamento E se é possível Que tem muitas pessoas Hoje já optando Por essa lei É aquela pessoa Que ela tem um salário E foi fazendo Empréstimo Empréstimo Pra cobrir empréstimo E ela não tem Outras rendas maiores E hoje Praticamente Todo salário dela Ele está Prejudicado Descontando parcelas Consignadas E tudo mais Tem uma esperança E nessa lei Nessa lei do superendividamento Interessante Eu não tenho Maiores detalhes Pra te dar Nesse momento Mas a pessoa Que se encontra Nessa situação Pede pra ela Falar com o advogado Dela Da confiança dela Que com certeza Ele vai conseguir resolver Que ótimo Eu vou te deixar Bem à vontade Pra você deixar Aquele recadinho Pro pessoal De casa Que hoje Nós falamos Um assunto Bastante importante Que foi inventário Então por favor Doutora Mara Fique à vontade Na verdade Eu quero fazer Dois convites Nós estamos entrando No mês da mulher E no dia 25 de março Na praça Santos Dumont Das oito e meia Às oito e meia Da manhã Nós teremos um evento Aberto a todas as mulheres Aquele evento gostoso Onde nós vamos ter Conselheiros Psicólogos Conselheiros jurídicos Pessoas da área da saúde Pessoas da área da beleza Pequenas palestras Sobre a importância da mulher Os direitos da mulher Então vai ser um evento Muito bacana Aberto a toda a sociedade De o Moarame Região Então não percam Compareçam E no dia 7 de março Também nós teremos Um evento na OAB Na comissão da mulher advogada Que vai ser um jantar À noite Para a advogada E para a sua convidada Também que não é advogada Então procura a secretaria Da OAB Que vai ser um evento Bem legal também E agradecer essa oportunidade É muito gratificante Quando a gente possa Pode cooperar um pouquinho Do nosso conhecimento Para as pessoas Que estão assistindo Um prazer sempre Estar aqui Um abraço a todos Que Jesus te abençoe Grandemente Amém Abençoe todos nós E você está com a sua sócia Minha sócia Doutora Roseli Alves Minha sócia Minha amiga É isso aí Ela veio acompanhando A doutora Mara Que Jesus te abençoe Grandemente Que abençoe todos nós Minha amiga Muito obrigada E o programa E o programa da Tamir Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E pela atenção de vocês Espero que vocês Tenham prestado bem atenção No que a Rafaela Naves Ela que é enfermeira Ela trabalha no município Veio falar sobre vacinação Então não percam o tempo Procure saber Onde que tem imposto As vacinas Tudo direitinho Tem em todos os lugares Então não vai ser falta De locais Que você não vai vacinar Tem vários locais E também com a Mara Ruiz A advogada Que falou de inventário No dia de hoje Beijos e abraços E até o próximo programa Da Tamir Tchau, tchau e até lá